Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. E agora em junho, o feirão da casa própria deve oferecer mais de 2 mil imóveis para negociação. Pagar aluguel, dinheiro que sai do bolso sem retorno, situação difícil. Mas o feirão da casa própria pode ser uma boa opção para mudar esse cenário. Nós teremos imóveis das construtoras que estão produzindo aqui em Manaus, imóveis novos, de R$ 150 mil até R$ 800 mil. E também teremos imóveis já usados da Caixa, aqueles que foram retomados, que a Caixa está revendendo. Os juros variam de 5% a 12%. Segundo pesquisa realizada pela Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, ADEME, Apesar da crise, a venda de imóveis aqui no Estado continua em alta. Só no mês de abril, o mercado imobiliário faturou mais de R$ 90 milhões. Isso está mostrando que o mercado imobiliário, sobre a ótica do comprador, é muito oportuno que ele exerça o seu direito de compra, até porque tem opção, tem vários produtos sendo oferecidos nos diversos bairros, nos diversos preços, e o consumidor, dentro do seu gosto, do seu bolso e da disponibilidade financeira, do seu planejamento, ele tem condição de optar por isso. O comprador pode ter até 90% do valor financiado. Os documentos necessários são CPF, RG, comprovante de residência, e é preciso ter o nome limpo, sem restrições. Os imóveis disponíveis somam R$ 300 milhões. O verão da casa própria vai ser realizado nos dias 18 e 19 de junho, no SESI, na Zona Leste. O sistema de segurança anunciou nessa segunda que até o fim do ano vão ser mil câmeras de monitoramento em Manaus. As prioridades são áreas consideradas vermelhas nas zonas leste e norte da cidade. Só nos últimos quatro meses, a capital registrou mais de 12 mil roubos e quase 300 homicídios. Para tentar frear os números da violência na capital, a Secretaria de Segurança Pública do Estado aposta em novas estratégias. Uma delas é a parceria com instituições privadas para instalar câmeras de vigilância em todas as zonas da cidade. 260 câmeras fazem o monitoramento de vigilância aqui na capital. A expectativa é que este número aumente para mil até dezembro deste ano. 38 delas serão instaladas no Jorge Teixeira, na Zona Leste, e no Terra Nova, na Zona Norte. Nosso objetivo é que o crime organizado, que as bocas de fumo, não atuem livremente e disputem espaços à bala, como eles têm feito até agora. Ou seja, um matando o outro por conta de espaço. As câmeras devem ser instaladas em pontos estratégicos da capital e vão ser integradas com o Centro de Comando e Controle da SSP. Além de tentar diminuir a criminalidade, a Secretaria de Segurança quer reduzir custos. A redução do tempo de resposta, a ampliação do sistema de monitoramento, a capacidade de termos novas tecnologias no sistema de comando e controle. Outra novidade é que agora o sistema prisional da capital também será monitorado pelas câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança. Assim que ocorrer um evento de unidade, a PM é acionada rapidamente e pode chegar mais rapidamente dentro da unidade para poder controlar ou contornar ou impedir que determinado evento possa acontecer. Além da segurança, a Defesa Civil do Amazonas também passou a integrar o sistema de comando e controle. Os desastres naturais e climatológicos vão ser acompanhados por aqui. E também traz agregado outras secretarias de Estado que trabalham na política ambiental do Estado. A previsão é que todo o sistema de câmeras esteja integrado até o início dos Jogos Olímpicos, em agosto. O caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro trouxe à tona o assunto em todo o país. E em Manaus a situação é a mesma. Só nos primeiros meses do ano, mais de 200 registros aqui na capital. A maioria em menores. Relatos tristes, mas que infelizmente se tornam comuns. Quando eu entrei certa idade, uns 8 anos de idade, ele começava a entrar no meu quarto e ficava passando a mão em mim. Eu lembro de ele me mostrar revistas e tentar me instigar de alguma maneira. Eu na hora acordei, eu gritei, mas antes de gritar eu fiquei um pouco paralisada, sem saber direito o que fazer. Como eu era muito pequena, ele não conseguiu concretizar a penetração. Essas duas jovens viveram momentos de pesadelo dentro de casa. Essa moça foi abusada pelo padrasto e o pior, não teve o apoio da família. Eu ficava muito incomodada com aquilo, eu falava que ia falar para minha mãe, ele falava, vai, fala, quero ver se tu tem coragem. Essa mulher de 27 anos hoje vive tranquila, mas o processo de recuperação foi longo, um trauma difícil de ser superado. Felizmente, eu tive uma mãe que me apoiou muito, que me ouviu. Isso é muito importante que as crianças sejam ouvidas. E aqui no Amazonas, histórias como essa se repetem. Só em 2016 foram 215 casos de estupro, mas esse número pode ser ainda maior por conta dos abusos e outros tipos de violência causados contra as vítimas. Vivemos uma semana de acontecimentos e polêmicas. No Rio de Janeiro, uma adolescente de 16 anos denunciou ter sido estuprada por 33 homens. E muitas pessoas nas redes sociais culpam a própria vítima porque a vida íntima da jovem foi exposta na internet. Em Manaus, o caso também chamou a atenção. Ana Carolina Nascimento dos Santos, de 18 anos, foi esquartejada em novembro do ano passado, depois que se recusou a fazer sexo com sete homens. Situações como essa, segundo a delegada da especializada em crimes contra a mulher, acontecem em todos os lugares. Dentro da escola, de casa, com o próprio marido. Violação, desrespeito contra um simples não. A mulher precisa reconhecer e precisa buscar ajuda denunciando. Porque é somente a partir da denúncia que a polícia vai poder atuar para resolver aquela situação. E apesar disso, muitos ainda se veem limitados em uma cultura na qual o homem deve se impor contra o sexo feminino. Um triste fato histórico que reflete nas novas gerações. Essa é a chamada de cultura do estupro. Então não me vinha com essa história de que ela estava com um short curtinho, ela estava querendo o quê? Isso é atitude machista. Essa psicóloga explica que uma das saídas é a denúncia contra os agressores. Ela vai passar por toda uma rede de proteção, primeiramente é a parte criminal na delegacia, depois ela vai receber cuidados médicos, social, jurídico. E para lutar a favor dos direitos da mulher, o grupo Caboca Raiz, criado há um mês, quer mudar esse pensamento. Para evidenciar as violências que a mulher sofre, né? Tanto existem vários deles que vão para além do estupro, né? Se uma mulher ver um homem na rua e andando em sua direção, ela vai sentir medo. Por isso, no sábado, um ato nacional vai ser realizado no centro da capital a partir das duas horas da tarde. Nosso ato é votado para conscientizar que a vítima não tem que precisar de ajuda. É preciso respeito e muito amor para quebrar as barreiras do preconceito. Estupro é crime. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.